E falando nisso, né gente, em coisas boas, coisas que podem acontecer, né? Como é que a gente pode avaliar as nossas ações, né? De que maneira as nossas ações trazem boas, ótimas, excelentes consequências e de que maneira as nossas ações também podem nos atrasar, podem nos atrapalhar em alguma área aí da nossa vida. Então, sobre esse assunto, sobre esse equilíbrio emocional tão importante, tão buscado aí por tantas pessoas de diversas idades, eu vou receber ele que é analista comportamental, nosso amigo Carlos Florencio. Tudo bem, Carlos? Bom dia mais uma vez. Tudo joia? De azul, bem, né? Azul e branco. Azul e branco, paz e tudo mais, vida, né? E eu tava aqui já vendo e recebendo umas novidades aqui da nossa produção. Você que vem aí com 2019, já com bastante novidades, buscando também esse autoconhecimento, é isso? É, então, dia 18 eu vou pra Índia, vou ficar quase um mês na Índia, vou fazer um processo de imersão espiritual com Dalai Lama, Richie Cash, Vodgaia, então vou fazer um circuito bem interessante. Aliás, eu posso até mandar umas dicas de lá e mandar uns videozinhos pra alimentar aqui o programa. Eu acho que vai ser legal. Acho que espiritualidade a gente tem que ter sempre como uma meta e um objetivo na nossa vida, porque temos, eu acredito que a gente tem que ter sempre alguma coisa que nos inspire a aprimorar e aperfeiçoar a partir daquilo que nós somos. Eu não acredito, eu nunca gostei da palavra melhorar, porque significa que eu parto do princípio que eu estou pior, né? Então eu acredito em aprimorar e aperfeiçoar. Então eu busco sempre, em todas as filosofias, como filósofo, né? Originalmente eu sou, sempre algo que venha ajudar a gente a acrescentar algo que eu possa ser mais leve na vida. Porque eu acredito que a gente evolui do denso pro sutil. Porque a vida, ela é densa, né? Ela é pesada, a gente tem que pagar a conta, né? Tem que correr atrás, né, meninas? Aí pra poder vender a nossa música. E é sempre a gente tá tentando vender alguma coisa. Então, a gente tem que procurar sempre, né? Dentro de tudo aquilo que a gente vive, ver um lado mais positivo, ver o aprendizado, ver a leveza naquilo, né? Então as pessoas às vezes me procuram e dizem assim, nossa, eu passei por uma experiência terrível, né? Fui traído, fui traída, meu amigo me enganou. Eu disse assim, nossa, que ótimo, ele tá te ensinando a você ficar mais esperto. Entende? Sim. Sempre tem algum aprendizado nesse lado, então nunca pega pro lado negativo, pega pro positivo. Não, nunca pega. Então eu comecei o ano justamente nisso. Vou pra lá. É muito legal, Carlos, compartilhar aqui com a gente, né? Que todo mundo precisa de equilíbrio emocional, precisa se aperfeiçoar, né? A gente nunca pode ser igual o que a gente era. A gente tem que evoluir sempre, porque isso é comum, gente. Se você falar assim, gente, eu nasci... Aquelas pessoas que falam, não, eu nasci assim, eu sou assim, eu... Então, sai de perto, né? Porque realmente são pessoas que não querem se aperfeiçoar em nada, né? Você tem que ter perto e ir melhorando, se aprimorando, na verdade, né? Se aprimorando e aperfeiçoando. Essa é a palavra, né? Tira ou melhorar. É o aperfeiçoar. E, Carlos, realmente, né? Independente da fé de cada um, né? Mas é aquele tripé que a gente fala, né? É importante, sim, ter a fé, ter a sociabilidade, né? Família e tudo mais e trabalho, né? Conseguir equilibrar essas três esferas que são muitas, na verdade, mas pegando aí dessas principais, né? E dá pra gente encontrar esse equilíbrio, assim, pra um novo ano. Esse novo ano, ele traz isso? Eu tenho lido muito sobre o ano de 2019, as pessoas têm falado bastante sobre um ano de colheita, sobre um ano positivo, né? Um ano otimista. Isso pode, né? Está acontecendo? Ao mesmo tempo que a gente tem, assim, uma sociedade que a gente liga a televisão e vê absurdos, atrocidades, né? Então, eu não entro muito nesses clichês que normalmente as pessoas falam, né? Porque assim, ah, 2018 foi péssimo pra um monte de gente. E foi maravilhoso pra tantas outras, né? É, numa época de crise, tem sempre alguém que ganha, né? Com a crise, né? Então, você não vende muito uma coisa, mas vende sempre uma outra coisa. Então, eu acho que é muito relativo. Eu, pra mim, já aprendi uma coisa na vida, que o paraíso tá no céu da sua mente. E se você tá com o paraíso aqui, você vai em qualquer lugar e você está bem. Não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz a situação, a circunstância. Então, eu sou desse princípio. Se eu estou bem, eu estou bem em qualquer lugar. Se eu não estou bem, não adianta você estar com uma roupa maravilhosa, a tua energia não tá legal. Você não vai brilhar. Não vai brilhar. Porque é a energia que a gente sente. Quantas pessoas que, às vezes, são feias, esteticamente, você olha, você assim, nossa, aquela pessoa, esteticamente, ela não é bonita. Mas ela irradia uma energia de simpatia, de alegria, que você até transcende e esquece que ela é feia e ela passa a ser um objeto até de desejo pra você. Porque, nossa, é tão bom estar com aquela pessoa. E eu já conheci pessoas, né? Eu como terapeuta, já muitas, mais de 70 mil pessoas já passaram por mim. E eu lembro de algumas modelos, inclusive, Miss Brasil, que vieram tratar comigo, que elas tinham problemas de autoestima. Entende? Elas trabalhavam essa realidade e não se acham bonitas. E que também, e não são tão bonitas quanto, tem muito disso, né? E não são tão bonitas, porque aquela coisa, é tão plástico, é tão perfeito, mas não tem aquela luz, sabe? Não tem aquela energia da simpatia, que é isso que eu acho que envolve as pessoas. É uma coisa de aura, né? Que as pessoas possuem, ela tem aquela luz. E eu acho que é isso que nós temos que preservar, essa qualidade das nossas energias e é o nosso tema, né? De hoje, que sobre energias renovadas, que foi um tema que eu criei, esse nome, né? Energias renovadas, porque eu parto do princípio que a gente precisa sempre estar aberto pra renovar, inovar, porque é no novo que você aprende. Você não aprende com o velho, né? O velho já foi, né? E se você não libera as coisas que ficaram mal resolvidas na sua vida, não tem ano novo, porque o ano está novo, mas você está velho, né? As coisas, elas não conseguem fluir. Você pode fluir financeiramente, mas emocionalmente você continua pobre. Você pode evoluir em alguns aspectos da sua vida, mas naquele que você ficou preso, naquela mágoa, naquela raiva, naquela indignação, naquela não aceitação, você está lá atrás ainda. Então, não importa se você tem 80 anos, você ainda pode desenvolver uma atitude de uma criança de 5 anos que se sentiu rejeitado lá na infância e que está desenvolvendo isso lá na velhice, entende? Então, eu vejo assim as pessoas, às vezes, carregando esses processos. Por uma vida toda. Por uma vida toda e elas sofrem. E as vezes passam para os filhos, para os netos e que não tem nada a ver com a situação. Não, não tem. Estraga a festa. E acaba carregando, né? Não é isso? E estraga a festa, né? Literalmente, tá? Aquela pessoa que prepara a festa, mas depois ela estraga a festa. É justamente mais ou menos como isso. E as pessoas, elas carregam isso. E isso é, digamos, um dos fatores que geram as doenças psicossomáticas, né? Então, eu digo que 90% das doenças são de ordem psicossomática, psicossoma, ou seja, a psique vai somatizando no corpo físico por meio dessas experiências mal resolvidas. E 10% é sincronicidade. Você estava ali, não era por acaso. Alguma coisa você sincronizou com aquilo. Portanto, existe um sentido para você estar naquele momento, naquela situação, para ter vivido aquele acidente ou aquela, alguma coisa que você precisava aprender ali. Então, eu não acredito que existe o acaso, né? Já que falamos um pouquinho sobre essa questão da espiritualidade, porque senão é chamar Deus de burro, né? Então, significa que a gente vai assim e vai andando. Não, não. Existe um caminho, existe um percurso, existe um roteirista qualquer, né? Lá por cima, que meio que conduz a gente para que a gente possa viver as experiências e aprender com elas. Então, eu acho, dentro de um processo de ano novo, de energias renovadas, faça uma reflexão sobre as coisas que você viveu e aprenda a aceitar. Porque o problema é sempre que a pessoa não aceita. Eu queria que aquela pessoa agisse como eu, eu queria aquilo diferente, eu quero, né? Então, é isso que é o problema, porque vai gerar o quê? Inflexibilidade. Inflexibilidade vai desenvolver intolerância. E intolerância vai dar artrose na sua velhice. Então, não é legal. Então, se você não quiser ter artrose. Ai, que engraçado, mas é realmente, né? Os ossos, né? Os ossos rígidos. Aí vai quebrando os ossos. Não, você perde as articulações. De tanta rigidez. É, flexibilidade, não é? Flexibilidade. Então, você vai perdendo as articulações. A pessoa não quer mais ser flexível em alguma área da vida dela, né? Falamos hoje sobre coluna, né? Até falei com o professor ali, dizendo que os maiores problemas nas mulheres, normalmente, são entre L4 e L5. Por quê? Porque elas não sabem dissolver, liberar as perdas emocionais. Elas ficam chorando muito tempo por aquela coisa que não deu certo, entendeu? E aí, isso vai somatizando ali. Pode ver que... E é aqui, né? Não, não. Ah, na lombar. L4 e L5, na lombar. Ah, na lombar. É mesmo, a gente vê muito. O homem pega mais na dorsal. Por quê? Porque o homem é aquela coisa da coragem, que eu tenho que vencer. Então, fica aqui. E aí, não libera, porque eu não consegui vencer, não sei o quê. Então, o homem somatiza um pouco mais. É, na região do pescoço tem a ver com saber a flexibilidade, saber estar em equilíbrio com as situações da vida. Por vezes, as pessoas querem pegar coisas demais, não suportam muito isso. E aí, então, vai dar problema aí na cervical. É legal, é interessante a metafísica da saúde. Gente, olha, realmente, que por isso que a gente fala, né? E vê o pessoal também trabalhando esse lado bastante lá na Índia, né? Que traz um pouco dessa conexão com o ambiente, né? Com o habitat, com a respiração, né? Tem o yoga também, super bem difundido agora no Brasil. Eu vou fazer uma semana. Eu vou fazer uma semana de meditação com o yoga junto. E ficar quieto, né? A importância de você também, assim, ficar em silêncio, né? Tem umas práticas de uma semana em silêncio, você imagina? É, eu vou entrar nessa. Pois é. Isso, assim, estudos comprovaram que traz aí muitas curas, benefícios enormes, né? É muito importante a meditação, como você estar em paz contigo mesmo, estar tranquilo com as coisas. Isso faz você ficar receptivo, né? Quando você está ali ansioso, preocupado, você cria uma energia nada receptiva para o meio em que você está. E isso afeta, inclusive, a própria prosperidade. E, às vezes, você até nem vê passar uma coisa agradável perto de você, porque você está tão fechado naquelas situações que acaba atrapalhando aí o fluir. E eu vou aí para a Índia, vai ser ótimo, mas depois da Índia eu vou para Londres e fico um mês em Londres. Aí é passeio. Não, aí não. Em Londres eu vou fazer uns estudos e aí vou fazer alguns trabalhinhos e tal. Que lindo, Londres, né? Eu morei lá, né? Quatro anos, eu adoro aquela sociedade, né? Maravilhoso. Também sou apaixonada, viu? E eles são, assim, realmente britânicos mesmo, né? Muito corretos. É um lugar ali da Europa que realmente tem disso, né? São muito educados, né? Muito educados, gentis, né? É muito bom, eu gosto bastante. Realmente, além de ser lindo, né, gente? Então eu resolvi presentear 2019 com essa... Não, com esses dois meses aí de presentão, né? E a gente tem que fazer isso realmente. Deixa eu aproveitar aqui e incluir vocês, meninas, na nossa conversa. Vocês têm, né, realmente virada de ano, né? Um novo ano, todo mundo fala, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou ser assim, mas até como já bem disse, né, o Carlos Florencio, não só ele, como outros importantes especialistas no setor, no assunto, a mudança começa aqui, né? Independente de ser começo de ano, fim de ano, meio de ano, nós queremos mudar algumas áreas, nos transformarmos, né? Isso acontece com vocês também? Sim, é. Às vezes também a gente fica... O que ele tava falando, tava até rindo, porque a gente é muito cabeça dura, né? É, meninas? A gente fica martelando coisas e dando artrose. Martelando coisas do passado? É, mas esse ano eu... Artrose mental, né? Nossa, mas esse ano eu pessoalmente falei, não, esse ano eu quero ficar mais leve, sabe? Sem ficar remoendo as coisas, porque passou, passou, porque, gente, é tão mais fácil viver assim, né? A gente vive leve, sem guardar. Mas quem remoe mais? Não é uma pessoa mais velha que fica remoendo as coisas? Sim, é. Agora você é uma pessoa jovem, remoendo, que é uma coisa de uma atitude de velha, você está envelhecendo. Exatamente. Precocemente. Nós vemos, agora quando eu ver alguém travado, eu já vou saber qual é o significado disso. E aí, por exemplo, você, então, já que quer ter a vida assim, ficar mais leve, foi o propósito que você colocou, não ficar remoendo muitas coisas não tão bacanas que aconteceram. É, foi uma das coisas que eu priorizei nesse ano, né? Não ficar carregando coisa ou ficar por uma situação, às vezes, bobinha, a gente fica, nossa, mas que fulano fez isso? A gente fica remoendo umas coisas que eu falo assim, peraí, gente, né? Esse dia eu falei pra você, mas por que a gente tá gastando energia com isso? Não compém, sabe? Até a conversa, você tá tendo conversas. As perguntas vão virar página, né? Não, calma, isso não é nada. Vamos, né? Aí foi a verdade. A vida é mais simples, né? E a gente não fica com artrose. Eu tinha muito isso de... E você, Lu, tem alguma característica assim, importante? Eu tinha um pouco de remoer e guardar. E, tipo, ficava irritada e qualquer coisa falava. Hoje, eu sou a que dá as patadas, às vezes, assim. Sou, tipo, a que fica um pouco mais irritada. Vai ser já resolvendo aí na hora. É, já, tipo, hoje eu tô começando, tá, resolvi, não quero nem pensar. Quero pensar, não quero falar, porque se eu ficar pensando, eu vou ficar remoendo, eu vou ficar guardando, então é melhor não ficar travado. Já solta logo e pronto, vai embora, né? O que que é importante, Carlos? Então, vamos pegar essas situações aqui, né? Uma vai mais adiante, a outra aguarda, mas dá a patada. O que que é importante também, assim, pra gente, de repente, você quer até resolver, mas você não quer ser muito agressivo na hora, impulsionar, né? Impossível. Tem alguma dica, Carlos? É, duzentos daquela pessoa que diz assim, ah, eu perdoo, mas não reconcilio, né? Então, você já não perdoou, né? Ela tem uma tendência de ser uma pessoa forte, né? Então, ela deve se cobrar muito. Acertei? Nossa, demais. Então, isso já vai fazer com que você seja uma pessoa rígida, né? Porque as pessoas que gostam de ser forte, que querem dominar pra se autoafirmar, representa aí uma insegurança no meio delas. Então, precisa trabalhar isso. Essa é a minha especialidade, né? A autossabotagem. Eu sou especialista em autossabotagem, o ser humano, todo mundo tem, pelo menos, uma autossabotagem aí, porque basta estar nessa sociedade pra gente já arranjar aí uma encrenca qualquer pra ter que resolver, né? Então, faz parte. Eu acho que ser flexível, ser tolerante, aceitar, né? Porque o problema é aceitar, né? Então, já começa por aceitar. Se conseguiu aceitar, já tá meio caminho andado, né? Ter opiniões diversas das suas, é isso. Isso, é assim, o perdão, você tem que perdoar, porque quando você perdoa, significa que você aceita, você fica receptivo. Com isso, você tem, então, abre as portas pra poder compreender. E aí, ao compreender, você permite aprender com a situação. E isso te conduz para o terceiro ponto, evolução. Você, então, transcende aquele estado e passa por um outro estado com conhecimento adquirido. E isso empurra você pra frente. E aí, a vida vai te abrir pra outras coisas novas, porque você criou a base para novos acontecimentos. Se você fica com aquela situação mal resolvida, ela é como se fosse um cupim na madeira. Ela vai atrapalhar o processo de enraizar, de materializar para um próximo acontecimento. Então, ou seja, você saiu de um relacionamento, onde você saiu magoado, com raiva, decepcionado, a próxima pessoa que chega, ela chega assim, nossa, meu amor, eu quero viver com você, eu quero um relacionamento com você. E você olha pra ela e diz, não, mas você vai me trair, você vai me enganar, você vai me magoar. Você já traz toda aquela carga do passado, esquece, acabou. Coitado do cara, coitado da menina ali, que tá chegando assim, cheio de amor pra dar. E você já joga aquela energia de, você vai fazer a mesma coisa. E aí, já não dá certo, né, Carlos? Olha, a nossa conversa, eu falo com o Carlos, sempre dá pra durar, assim, horas, né? Porque tem muita novidade, ele vai mandando, então, alguns videozinhos, algumas coisas importantes aqui pro nosso programa. Deixa o contato aqui pra nós, Carlos. É o meu, eu vou dar o meu WhatsApp, que é 011 de São Paulo, 98319 9848. Você vai falar diretamente comigo. Também tem aí Carlos Florencio Oficial nas redes sociais, eu adoro ajudar as pessoas, a minha missão é essa. Maravilha. Porque é isso que eu gosto mesmo, é o que eu amo. Muito obrigada, viu? Ótimo ano novamente, boa viagem. Obrigado. Vem mandando pra gente as coisas, tá bom? Gente, a gente vai pra um rápido intervalo, que daqui a pouco...